O veneno não é não, é o veneno. É o veneno ali na presa mesmo, né? Na presa, é. Bom dia, galera. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Marcos Ventura e sou o canal Bora Ali Ventura. Pensando na noite que choveu, hein, mano? Choveu pra caramba, velho. Bom, mas dessa vez nós estávamos abrigados aí embaixo, aí, ó. Nós só tivemos que tirar a barraca daqui e passar aqui pra dentro, aqui, ó. Por causa daquela parede lá no fundo, lá ali, estava entrando água pra lá, depois encheu aqui e ali ficou mais de boa. Bom, mas é isso. Fora isso, foi tudo tranquilo. Barraquinha tá secando ali, ó. A lona. A parte de baixo tá secando ali também. Umedece um pouco a parte de baixo, né? Mas é isso aí. São umas seis e meia agora. Nós vamos tomar um café. Eu carreguei as coisas ontem. A escola tava fechada. A escola aqui é só de manhã, mano. Que funciona. Já era tarde. Mas eu consegui carregar naquele depósito lá embaixo, lá. Onde a rua bate direto naquele moro, lá. Aí carregaram pra mim, mas a carga já... Minhas baterias desses bagulhos não tá durando tanto isso aí, ó. Então já tá acabando, já. Aí eu tô usando a carga do computador pra carregar o resto da bateria, que essa daqui demora pra caramba. E aquele celular ali. Já tô fazendo um café aqui. Já vou até dar um chega nele. E é isso aí, galera. Hoje o sentido é kakende. Vai ser mais ou menos uma... Cara, vai ser mó cota andando. Eu não sei se eu vou fazer tudo hoje, mano. Tô sentindo alguma coisa no meu joelho, hein. Mas eu não sei se eu vou fazer tudo hoje. São 22 ou 23 quilômetros. Aí como choveu ontem, a estrada pode ser que esteja meio ruim também. Então eu vou mais na moralzinha. Ver se eu faço um rango. Nem fiz um rango ontem, comi uns pão só. Mas hoje eu vou fazer um rango. E é isso aí, mano. Vamos ver o que vai dar pelo caminho aí. Bora, filho. Bora com as coisas. Ganhamos dinheiro ontem, caramba. Tem dinheiro agora, cara. Agora tem dinheiro, mano. E é isso aí. Bora tomar um café e partiu. Tô sem café, mano. Tive que eu vou ter que tomar suco. Mas tá bom, tem suco. É isso aí, galera. Partiu. Lugarzinho da hora. Campamos bem. Tomamos banho. Pegamos água ali embaixo. Agora vamos embora. Esses lugares lisas. Fogo, velho. Aê. Caramba, vocês viram a cobra ali na rua, mano? Cascavel, mano. Tiozinho daqui que falou que matou ontem à noite. Bagulho doido, mano. Ficar esperto. Por isso que eu já coloquei o boot pra dentro da barraca. Coloquei ele na sacolinha. Coloquei pra dentro da barraca. Falei, mano. Entra algum bicho aí, alguma coisa. Nossa, e à noite você escuta bater no bicho pra caramba na barraca. Tá, tá. No telhadinho. Doideia. A escola aqui. Olha o marco da Estrada Real ali do outro lado da rua. Só descer aí. Vamos lá ver se eles têm alguma coisa pra arrumar pra nós. Uma água aí. Bom dia. Ramon, tudo bem? Tudo bem. Como é que tá? Deixa eu te falar. Tem como você me arrumar um pouco d'água, cara? Vou ter uma garrafa de dois litros aqui, tem. Bom dia. Tudo bem? Conseguimos a água aí. Agora é só guardar e nós cair na estrada, hein? Bom dia. Bom, é isso aí, galera. Estamos abastecidos com água. Já pegamos aqui na escola. E agora é cair pra estrada, filho. Que já tá quente pra caramba, velho. Ai, meu Deus. Todo dia é um calor desse, cara. Olha aí, ó, galera. Aqui é a fábrica de queijo Vitória. Com um queijinho, hein? Vambora. Olha os milhos aí, ó. Olha os mataburros aí, ó. O tamanho desses pinheiros? Pinheiro, não. Como é que é o nome desse bagulho? Esqueci. Acho que era. E aí, vaquinha? Curiosa. Olha o outro que eu tô lá. Os bichos têm um ouvido bom, né? Mano, não sei se dá pra você escutar. Ó o barulho. Abelha, cara. Caramba. Vambora. Um monte na árvore. Um monte mesmo. Caramba, hein? Faminto não pode ficar pegando, não, esse monte de barra aqui, mano. Acaba com o faminto, velho. Acaba com o faminto. Olha o faminto, o jeito que tá lá todo... Olha lá. O faminto tá na sobrevivência, né, mano? Caralho, agora... Eu juro pra vocês que eu tô indeciso, mano. Eu não sei quem vai acabar primeiro. Se é a mochila ou é o faminto, mano. Caramba. Um segurando peso pra caramba. E o faminto se arrastando por aí, mano. Ai, que doido, velho. Não sei se eu fico sem mochila ou se eu fico descalço. Vamos, faminto guerreiro. Faminto guerreiro. Tá vendo aí, ó, como é bom ter o marco? Aqui tá o marco da estrada real. Do lado esquerdo. Quer dizer que a trilha é pra cá, tá vendo? Se o marco tivesse daquele lado ali, seria pra lá. Então vamos que vamos, vamos que vamos. Hoje tá bem pesado, hein? São 8h15 agora. Já tem... Nós conseguimos sair mais cedo de lá. Eu tava prevenção aí, umas 8h. Acabamos saindo de lá. Era 7h30. Então agora é 8h15. Tem o quê? 45 minutos. Aqui nós estamos andando. E daqui a pouco a gente vai parar pra tomar pelo menos metade da garrafa dessa água, hein? Cuidado, vacas bravas. Porra, até vaca, caramba. Aí, ó. Mais um marco da estrada real aí. E aqui, tá. Nós andamos até agora 2km, 810. Até Kakend tem mais 18, 550. Eita preula, véi. Ó. Cara, eu vou falar pra você. O que será que deixou essas pegadas aí? Olha aí. A gente vai pro moto aqui. Olha aí. Ali, ó. Ó. O que será que deixou essas pegadas aí, hein, cara? Será que foi uma Ema? Podia ser uma Ema, né? Uma Ema mutante com pata de gato, sabe? Vou andar sem óculos agora. Apesar que eu vejo e eles não me veem, né? Ou melhor, eu não vejo e eles me veem. Um palestino em Israel, um pacifista na Bósnia. Caramba, mano. Chegamos aqui na obfurcação aqui, ó. Ali tá marcando Kakend e embaixo São Sebastião da Vitória. Ali, ó. São Sebastião da Vitória e Kakend. Caramba, véi. Se eu for pra cá e entrar dentro da propriedade de alguém aí, cara. Não, mano. Tem cachorro, nego. Mete bala, não sei aqui, mano. Mas não tô vendo nenhum marco. Mano, eu vou por aqui, cara. Seja o que Deus quiser. Vamos ver o que vai dar. Tem um gramadinho. Dá pra parar por aqui pra tomar uma água, mas não tem uma sombra, mano. Vou dar uma olhada embaixo daquela árvore lá. Chega de camelar um pouco, véi. Vamos parar embaixo daquela árvore ali. Pra não ir tomar água. As águias ali, ó. Uma ali, ó. Outra voando lá, outra voando ali, ó. Um monte, hein. Bom, já era. Descansamos um pouquinho. Uns 20 minutinhos, 10 minutos. Vamos continuar. Tomamos uma água. Ô, deu até uma aliviada, hein, mano. Tirar essa bolsa das costas, ó. O bagulho tá... Tá pesado. Tá pesado, hein. Ai, que lugarzinho da hora, mano, ó. Visão que você tem, cara. Mano, muito louco o mesmo lugar, véi. Bom, vamos andar. Caramba, mais um bifurcação. Ah, aqui. Aí, ó. Mais um marco ali, ó. Marco na direita, vira pra direita. Então, vamos descer. Que é pra cá. Mano, hoje o dia tá sendo punk, hein. Acho que agora deu seis quilômetros. Ainda falta... Ainda falta... Deixa eu ver. Ah, falta acho que uns 15 quilômetros ainda. Era 21. Então, falta 15 quilômetros ainda. Ih, mano. Você chega num lugar que tem muito pouca sombra, sabe? Então, a próxima que nós achar aí, nós já vamos parar pra... Matar mais uma parte dessa água. Porque também se ficar deixando, mano, não tem nenhum ponto de água. Aí se fica deixando a água esquenta também, depois fica ruim. Então é melhor ela tá tudo dentro de mim, do que tá quente aqui dentro da bolsa. Ai. E vamos continuar. Ó, já andamos bem hoje, hein. Ah, mano, eu vou falar pra vocês, ó. Eu vou andando, eu vou parando. Vocês já vão andando, eu vou parando. Chega aí numa sombra, eu paro um pouco. Se for direto, cara, eu vou falar pra vocês. O cara tá na água de salsicha, velho. Vou falar pro seu, eu tô suando mais que tanguinha de lutador de sumô, pô. E, pô, já vive bastante gente que já fez esse caminho da estrada real, tudo. Mas sempre é um caminho diferente, teia. Pra cada um é uma coisa diferente, mano. Que nem onde eu ando, eu ando. Onde dá pra me pegar uma carona, eu pego uma carona, teia. Onde eu vejo que eu paro, ah, vou parar aqui, é aqui mesmo. Já começo caçar um lugar. Aqui tem um tatu, treina. Caçar um buraco pra se intucar e pá. Mas é assim, mano. E vamos indo, vamos indo devagarzinho. A gente vai indo, treina. Tá aí, ó. Cheguei até aqui já. Pô, já conheci muita gente nessa caminhada andando aí, ó. Gente boa pra caramba, mano. Não só no fato de me ajudar com a grana, mas me ajudar com o prato de comida, me ajudar com umas coisas. Pô, com lugar pra acampar, com banho, mano. Então, mano, é totalmente diferente, teia. Você começa a mudar mesmo o seu pensamento das coisas, cara. E é da hora, da hora mesmo. É pra descansar, né? É pra morrer aqui não, né, mano? Então, vamos tomar um gole d'água e vamos seguir, velho. Porque o tempo não para, não para, não. Não para. Mas se ficar por aqui também já tem um lugarzinho ali, ó. Sempre vendo os mocozinhos. Sempre vendo os mocozinhos pra dormir, ó. Olha, olha o cemitério, velho. Olha, alguma capelinha, alguma coisa. Olha o milharal aí, ó. Novinho, ó. Eita, aí o espelho tá bonito, hein? Olha, já tem até uma espiga ali, ó. Ó, que da hora aí na cena, ó. Olha os cabelinhos. Vou sair do meio do milho. Nego, vê? Acho que a gente tá roubando ainda. Falou o carinha roubando milho lá, velho. Falou, só tava vendo as espigas aqui, pô. Fala, vendo as espigas, né? Ai, vamos embora. Mais uma bifurcação. O marco da estrada real aqui. Então, é pra cá que a gente vai. Aí, ó. Marco ali 984. Vamos. Olha os eucaliptos, o tamanho. Lembrei agora. É o eucalipto. Olha o tamanho desses eucaliptos grandão, bonito, hein, mano? E a estradinha. Olha a sombra que fica aqui da hora, cara. Todo lugar é legal, tá ligado? Mas, pô, essa parte aqui foi um... Essa parte aqui tá sendo muito da hora mesmo, mano. Muito da hora mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí